Gente do céu! Olha, o sol já se pôs. Aquilo ali não é o sol. É o quê? É o Elinim. É o Elinim. Não está enxergando. Muito rápido, muita gente. Dá para ir aí? Dá. Pode ir. Fica com a cabeça do celular na frente. Fica com a cabeça do celular na frente. Fica com a cabeça do celular na frente. Fica com a cabeça do celular na frente.